Oi, e aí? Boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Está entrando no ar, não saia daí. Envie a tua sugestão de pauta para saudemais.tv.com.br. Vamos conversar com Luiz Vinícius sobre a importância do Novembro Azul. O nosso convidado é Luiz Vinícius Bastos, urologista graduado e residente pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Médico do Corpo Clínico da Santa Casa e do Hospital Muinhos de Vento. É preceptor de residência médica em urologia e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Segundo o Inca Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é de que apareçam mais de 70 mil novos casos da doença em 2025. Bom, bem-vindo à TVE, aqui ao Saúde Mais, Luiz Vinícius. Então, como é que o câncer de próstata se manifesta? O que a gente pode entender inicialmente dessa condição dessa doença? Bom dia, Patrícia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, por estar aqui podendo conversar sobre esse assunto. É importante a gente entender que o câncer de próstata nos estágios iniciais ele não dá sintomas na imensa maioria dos casos. Então, daí a importância da prevenção dos exames de diagnóstico, de rastreamento, de que o homem faça os seus exames de rotina para que nós possamos detectar essa doença em estágios iniciais. Certo? O câncer pode dar sintomas urinários, por exemplo, o homem pode ter dificuldade em iniciar a micção, dor ao urinar, levantar mais vezes à noite para urinar, até mesmo sangue na urina, mas é importante a gente ressaltar que esses sintomas urinários, que com frequência acometem o homem de mais idade, normalmente são sintomas, na maioria das vezes, relacionados à próstata, mas há outros problemas da próstata, como a hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento benigno do tamanho da próstata. Ou seja, por um lado, para tranquilizar que o homem, quando começa a ter alterações do padrão urinário, ele deve procurar atendimento, e isso deve ser investigado, mas mais comumente isso está relacionado a uma alteração benigna. Agora, por outro lado, não é porque o paciente não tem sintomas que ele não está sob o risco, por exemplo, de ter o câncer de próstata. Então, daí a importância dos exames de rastreamento, justamente para diagnosticar esses pacientes que não têm sintomas, pacientes com doença inicial. Bom, doutor Luiz Vinícius, a gente sabe assim, no senso comum, eu não sei se ainda é assim, ah, o homem vai menos ao médico, o homem não se cuida tanto quanto a mulher. Então, vamos conversar exatamente sobre essa prevenção. Quais são os exames que previnem o câncer de próstata e em que, a partir de que idade, há a orientação de se fazer? Certo. Realmente, assim, o homem não tem uma cultura de cuidado de saúde que a mulher já tem desde a adolescência, procurando ginecologista, fazendo seus exames preventivos. Isso, inclusive, é algo que a gente vem tentando mudar, tentando inserir na cultura da nossa sociedade, o homem a fazer os exames preventivos de outras doenças desde cedo, certo? Mas, especificamente com relação ao câncer de próstata, a indicação é se fazer os exames de rastreamento de uma maneira geral a partir dos 50 anos, quem não tem nenhum tipo de fator de risco. Agora, alguns homens que possuem um fator de risco aumentado, como uma história familiar ou etnia afrodescendente, têm indicação de começar esse rastreamento antes, a partir dos 40 ou, eventualmente, 45 anos. E os exames que são os conhecidos e os indicados são o exame de sangue e o exame de toque. O senhor pode defini-los, assim, de que forma eles acontecem ao mesmo tempo, o que tem que fazer antes? Isso. O exame de sangue é o PSA, que é uma coleta de amostra sanguínea, certo? Então, o PSA é um antígeno prostático específico, ele é secretado pela próstata, então nós dosamos ele no sangue, porque o aumento dele pode significar alguma doença da próstata, que não necessariamente vai ser câncer de próstata, mas é um exame inicial, que nos levanta um alerta, uma suspeita para o tumor quando ele está alterado. E o outro exame é o exame de toque retal. É importante a gente frisar que esses exames são complementares, certo? Porque se tem uma ideia hoje em dia de que, ah, não precisa mais fazer exame de toque retal, porque agora tem o exame de sangue, o PSA, o PSA é melhor. Na verdade, esses exames são complementares, né? O toque retal, ele vai trazer determinadas informações e o PSA outras. Com o exame de toque, na verdade, o médico, ele, através do dedo, ele consegue ter uma ideia do tamanho da próstata, da consistência da próstata do paciente, se ela está mais endurecida ou não, e se existe algum nódulo ali suspeito ou não. Então, esses são os exames iniciais de consultório. O exame de toque retal e o exame de PSA, que, idealmente, deva-se fazer os dois. Quais são os níveis normais de PSA? E quando, em que momento se percebe que aumentou? Qual é o aumento que pode ser considerado normal ou o que que norteia, de fato, e indica que há um aumento não tão normal assim? Os níveis normais vão variar conforme a idade, tá? Então, é importante que a gente não olhe uma... Por isso que o paciente também tem que ter um acompanhamento, porque a gente não pode olhar uma medida isolada. E essa medida depende se o paciente tem determinados sintomas ou não. Então, até 40 anos, ali 45 anos, níveis até 2,5 de PSA é normal, mas os pacientes de mais idade vão ter níveis aumentados, que podem ser normais para a faixa etária dele. A gente avalia a curva desse PSA, se o paciente, eventualmente, tem um nível de PSA que está dentro do normal, mas há um ano atrás ele tinha um nível muito mais baixo, isso nos acende um alerta de que o PSA desse paciente está subindo numa curva rápida, certo? Então, tudo isso nós avaliamos. E hoje nós dispomos de exames complementares que nós podemos usar caso esse PSA fuja de uma curva esperada, né? Ou vem um paciente já inicialmente com um nível muito mais alto, um PSA de 4, 4,5, mais. E aí se recomenda que se repita um exame com um pouco mais de frequência? Dependendo, a gente repete o exame, né? Se o nível não for muito elevado, vai depender também do exame de toque. E hoje nós dispomos de um exame que é a ressonância magnética, certo? Que é um exame que pode ser usado para melhor avaliar a próstata e ver se existe uma área suspeita ou não num paciente que tem o PSA alterado. Antes de partir para um exame mais invasivo, que seria uma biópsia de próstata, né? Que aí sim é o exame confirmatório, assim, que vai nos dar o diagnóstico, digamos assim, de um câncer de próstata. Claro, a gente quer levar também tranquilidade a quem receber um diagnóstico ali de PSA um pouco alto, que existe uma gradação. Um homem não vai, vamos dizer assim, não vai dormir saudável e acordar com o câncer. E se ele fizer os exames e acompanhar, ele vai conseguir, inclusive, descobrir outras duas, outras condições também. Isso, não é porque o PSA está alto, exige que você vá no médico, vá fazer a investigação, mas pode estar relacionado a outras situações, né? Sim. E essas doenças são consideradas genéticas ou não necessariamente existem outros fatores agora da vida contemporânea que podem também facilitar com que o PSA esteja alto? Quanto a ser genético, o câncer, ele ocorre por uma mutação das células, né? Um erro do reparo do DNA que ocorre a nível dos genes, certo? Então, o câncer, ele é genético. Agora, essa alteração genética, ela pode acontecer esporadicamente, certo? No indivíduo que não tem uma predisposição conhecida, prévia, tá? Ou, que acredito que seja o teor da tua pergunta, né? Se ele é herdado geneticamente, essa mutação gênica, ela pode, sim, em alguns casos, ser herdada geneticamente, tá? Então, hoje nós já conhecemos determinados genes que aumentam a predisposição a certos tumores, inclusive no tumor de próstata, a gente já tem alguns genes conhecidos. O gene BRCA2, por exemplo, que é o mesmo gene que está implicado no aumento do risco de câncer de mama também, o indivíduo que tem esse gene, essa mutação, ele está sob um risco aumentado de câncer de próstata, tá? Então, pode ser herdado geneticamente essa predisposição ao desenvolvimento da doença, mas ela pode acontecer em indivíduos que não têm esse risco intrínseco aumentado, né? E no novembro azul, assim, na sua expertise de outros anos, há um aumento da procura pelos exames? Sim, o novembro azul, né, a campanha tem uma resposta positiva, assim, aumenta a procura dos pacientes, tá? E, felizmente, assim, a gente tem notado que os homens têm procurado mais os seus exames de rotina, têm procurado mais o médico, antes vinham só, assim, o homem vem acompanhado da mulher, arrastado pela esposa ou pela filha no consultório, né? Então, hoje o homem já procura espontaneamente o atendimento, né? Procura fazer os seus exames de rotina, mas isso é algo que ainda está mudando e tem que melhorar, assim, mudar, como eu falei, a cultura desde lá da adolescência, pra quem sabe a geração futura ser melhor ainda que a nossa em termos de autocuidado, assim, da saúde masculina, né? Tá certo, obrigada, então, doutor Luiz Vinícius. A gente agora faz um breve intervalo e o Saúde Mais falando de novembro azul. Volta já. Saúde Mais, tá de volta e a gente continua a conversar sobre o novembro azul mês, mundial de combate ao câncer de próstata, com o médico urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia, Luiz Vinícius Bastos. Doutor Luiz Vinícius, então, em determinado momento, então, vamos considerar o rapaz, o senhor recebeu diagnóstico de câncer em estágio inicial. O que é que se orienta a fazer, então? Bom, feito o diagnóstico, né, como eu comentei antes, uma biópsia de próstata é o exame que confirma o diagnóstico do câncer de próstata, nós vamos ter diferentes estágios da doença, nós vamos precisar fazer outros exames pra classificar, digamos assim, em que estágio da doença está o nosso paciente e nós conseguimos avaliar também, baseado em dados da biópsia e dados de PSA, exame de sangue, né, qual é o grau de risco que esse nosso paciente tem de progredir para uma doença mais avançada, certo? E isso vai nortear o tratamento. Hoje, nós sabemos que o câncer de próstata, comparado a outros tumores, ele tem um comportamento mais indolente, mais arrastado de crescimento de uma maneira geral, embora existam pacientes que se apresentem com uma doença mais agressiva, tá? Mas, em determinados casos selecionados hoje, em doenças de estágio inicial e pacientes de baixo risco de progredir a doença, nós podemos até fazer o que hoje nós chamamos de vigilância ativa, que é um acompanhamento desse paciente frequente, seriado em consultório com exames, pra justamente acompanhar essa doença e tratá-la só quando ela mudar as suas características, tá? Então, em um grupo selecionado, sim, de pacientes de muito baixo risco de progressão da doença, isso pode ser feito, tá? Agora, de uma maneira geral, na imensa maioria dos casos de pacientes que têm doença localizada, nós vamos tratar localmente a doença. Os tratamentos mais comuns são a cirurgia, a retirada da próstata, que é a prostatectomia radical, ou, em alguns casos, a radioterapia. Quimioterapia também é uma das indicações? Como é que funciona? No câncer de próstata, a quimioterapia, ela é reservada para uma doença mais avançada, tá? Então, em pacientes que têm uma doença com metástase, por exemplo, tá? Um estágio mais avançado, o tratamento daí é sistêmico, que a gente chama, né? Que envolve medicações. Mais comumente, no câncer de próstata, se usa uma hormonioterapia, daí, nesses casos, que são medicamentos que bloqueiam o hormônio masculino, a produção de testosterona, certo? E, com isso, o câncer de próstata tende a evoluir. E, em casos mais avançados, aí, tem espaço para quimioterapia, daí, no câncer de próstata. Mas, não é o caso da doença localizada. Sim. A retirada da próstata implica problemas, questões na saúde sexual e outros problemas urinários. Como é que é a saúde, a vida de um homem que teve que retirar sua próstata? Isso é muito importante a gente conversar, essa pergunta, né? A cirurgia da prostatectomia radical, ela pode, sim, trazer consequências que vão impactar futuramente na qualidade de vida, tá? Essas complicações podem envolver alterações sexuais, como a impotência, né? Então, a disfunção erétil, isso pode acontecer com a cirurgia da próstata, né? E podem acontecer alterações urinárias, como dificuldade de segurar a urina, de controlar a urina. Mas, é importante nós ressaltarmos que as técnicas evoluíram hoje, essas complicações são menos frequentes do que eram antigamente, certo? Então, assim, isso até é um mito, assim, um tabuá, eu vou fazer cirurgia da próstata, vou ficar me urinando sem segurar a urina, vou ficar impotente com certeza. Não, isso é um risco da cirurgia, é uma complicação que pode acontecer, mas não é que vai acontecer, certo? Então, na maioria dos casos, isso não acontece. Nós temos técnicas cirúrgicas mais modernas hoje, como a cirurgia por vídeo, e principalmente a cirurgia robótica, que hoje já está mais disponível no nosso meio do que estava antigamente. Isso nos ajuda também a diminuir essas complicações pós-operatórias. Sim. E como é que o senhor avalia que o estilo de vida pode impactar o risco de ter câncer e até a progressão do câncer? Bom, nós sabemos que uma dieta saudável, que controle de estresse, certo? Atividade física regular, diminui a incidência de câncer de uma maneira geral, certo? Falando do câncer de próstata específico, nós não temos nenhum determinado tipo de alimento, nenhuma dieta, que é uma pergunta frequente dos pacientes, né? O que eu posso fazer para prevenir? Não tem um determinado tipo de alimento, uma determinada dieta a seguir, que tenha sido estabelecida como efetivamente preventiva, tá? Mas a gente sabe que, de uma maneira geral, uma cultura que envolva dieta saudável, controle de peso, evitar obesidade, síndrome metabólica, isso diminui a incidência de tumores. E no câncer de próstata, obesidade, síndrome metabólica, tem sido associada a um risco aumentado de doença, ou até mesmo de uma doença mais agressiva, né? Agora, no começo do programa, eu citei, né, que 70 mil novos casos de câncer vão surgir em 2025. Isso é um aumento, isso é preocupante. Há alguma razão para esse aumento, para esses números no Brasil? Como é que o Brasil se localiza em relação ao aumento da incidência do câncer de próstata? Então, o principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade, né? Então, a partir do momento em que o homem vai envelhecendo, ele vai aumentando o risco dele desenvolver a doença. Então, aí nós já temos um fator de que a nossa expectativa de vida tem aumentado, né? Então, a nossa população, isso a nível mundial, né? Nós temos mais pacientes octogenários, enfim, então, a incidência da doença vai aumentar pelo aumento da expectativa de vida da população também. Nós melhoramos os nossos métodos diagnósticos, né? Então, o próprio uso do PSA e tudo mais. Então, nós estamos fazendo mais diagnósticos do que fazíamos antes, certo? Então, isso também impacta no número de, nesse número de 70 mil casos a ano que o INCA traz, né? Mas, de uma maneira geral, esse nosso estilo de vida, né? Sedentarismo, aumento de obesidade, tudo isso tem impactado negativamente no aumento de casos de cânceres, de uma maneira geral, né? A gente sabe que também a população afrodescendente tem algumas predisposições genéticas para algumas doenças, para as diabetes, para, eu acredito, hipertensão também. O senhor citou aqui também para o câncer de próstata. Então, por que está associado também esse aumento na população nos homens pretos? É, isso é um dado demográfico, assim, né? Isso por uma questão genética, né? Então, americanos afrodescendentes têm o risco aumentado dessa doença, mais por fatores genéticos mesmo. Então, assim, os principais fatores de risco são a idade, né? Que eu comentei, a etnia afrodescendente e quem tem o histórico familiar, principalmente parentes de primeiro grau com câncer de próstata, ainda mais se esse parente de primeiro grau teve um diagnóstico da doença antes dos 60 anos. Então, esse indivíduo está sob um risco aumentado de desenvolver o câncer. É por isso que esses pacientes têm que começar os seus exames mais precocemente, idealmente a partir dos 40 anos. 40 anos, certo. Bom, doutor Luiz Vinícius, Que tipo de acompanhamento, depois de um tratamento de câncer, o paciente deve continuar observando? Então, assim, tratado a doença, certo? A doença localizada, por exemplo, nós vamos acompanhar esse paciente pelo menos a cada três meses no consultório, nas fases iniciais, certo? E o principal exame que a gente usa para acompanhamento é o PSA, aquele exame lá de rastreamento. Porque, por exemplo, se esse paciente fez uma cirurgia, ele retirou a próstata, o que a gente espera no pós-operatório é que o PSA dele fique indetectável, o sangue fique zero. Então, nós vamos acompanhando ele inicialmente com o PSA, porque se houver alguma recidiva da doença, esse exame de sangue vai começar a alterar, o PSA vai começar a subir. Então, esse é o principal exame que a gente usa para acompanhamento. E, claro, que o paciente vai acompanhar outras questões no consultório, também como a parte da saúde sexual dele após uma cirurgia, por exemplo, acompanhamento de sintomas urinários, tudo isso tem que ser cuidado. Bom, então, assim, para a gente encaminhar aqui para o encerramento do nosso programa, assim, que conselhos o senhor daria para quem recebeu um diagnóstico, primeiro de PSA alto ou até de câncer de próstata, já? Bom, primeiro que a gente tem que reforçar é que, assim, os exames de rastreamento, eles devem ser discutidos com o paciente, então, o paciente, ele vai no consultório, o médico vai conversar sobre o benefício desses exames e vai ser decidido junto com o paciente fazer isso ou não, tá? Para quem está com um PSA alto e está com aquela preocupação, ir no urologista, outros exames precisam ser feitos, a gente precisa investigar, isso acende um alerta, mas não necessariamente isso é um tumor. Se for feito o diagnóstico do câncer de próstata, com esses exames de rotina, a gente, na maioria dos casos, diagnostica pacientes com doença localizada, nós estamos falando em taxa de cura de cerca de 90% de pacientes que têm diagnóstico com doença localizada, então, daí a importância de exames de rotina. Certo? Então, a imensa maioria desses pacientes vai ser tratado com tratamento curativo. Existe medicação, então, para isso, ou é o tratamento que o senhor citou? Na doença localizada, daí não, daí o tratamento ou é cirúrgico ou radioterapia. Mas mesmo nos pacientes que são diagnosticados com doença avançada, e nós temos tratamento para melhorar a qualidade de vida e estabilizar a doença que envolve medicação, bloqueio hormonal, e em casos mais avançados, quimioterapia. Mas o que é importante a gente focar é que o diagnóstico precoce é fundamental para a gente ter esse diagnóstico dessa doença localizada, que aí sim tenha a melhor perspectiva de tratamento e de cura da doença. Tá certo. A gente vai agradecer a presença, Luiz Vinícius Bastos, urologista. Muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos e que o Novembro Azul sirva para que a gente incentive os homens a fazerem os seus exames preventivos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Saúde mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Fica por aqui. Tchau, beijo. Se cuida. Até semana que vem. Tchau, beijo. Tchau, beijo.